Olá, veja no Jornal da Câmara de hoje, sessão ordinária, os debates da terça-feira, sessão solene, psicóloga Ana Maria Soares de Melo e Silva recebe título de cidadã pessoense na Câmara. Vereadores visitam os prédios no Centro Histórico de João Pessoa e conhecem a Vila Sanhauá. Hoje tem sessão ordinária e a gente traz as notícias do dia a dia pra você. Aqui no estúdio nós conversamos com o vereador Tiago Lucena. O Jornal da Câmara está começando. Olá, bom dia. A psicóloga Ana Maria Soares recebeu ontem numa sessão solene o título de cidadã pessoense. A honraria foi proposta inicialmente pelo ex-vereador da capital Mário Caíno e foi entregue ontem pelo vereador Léo Bezerra. Uma homenagem que esperou mais de 20 anos para ser recebida. Eu recebo realmente com muita honra e muita satisfação, apesar de que sempre considerejo uma pessoa a minha mãe adotiva. Eu costumo dizer que a gente tem uma terra mãe, que é minha cidade, Patos, que eu amo de coração. Mas tem aquela mãe, mãezona, que abre os braços, que nos acolhe. Foi aqui que eu criei meus filhos, que eu eduquei meus filhos, que eu formei, que me formei. Então, pra mim, é de singular importância. O vereador Léo Bezerra foi quem resgatou a honraria e disse que os motivos que levaram ela a ser homenageada há duas décadas atrás são os mesmos de hoje. O trabalho com crianças e adolescentes. Nós estamos resgatando aqui hoje o merecimento que Ana Maria tem da época que foi da FUNDAC, que foi da FUNDAC, aqui no município de João Pessoa e por toda a Paraíba, e lutou muito pela bandeira das crianças e dos adolescentes. Então, nada mais justo. É um título que foi dado por Mário Caíno, que eu estou tendo a honra, no dia de hoje, de poder entregá-lo. Ela que é, eu acho que a população não sabe, ela é a avó da minha esposa. Então, um momento de orgulho e muita alegria pra mim poder entregar esse título à Ana Maria, por tudo que ela fez por João Pessoa e por toda a Paraíba. Eu trabalhei 22 anos na área da criança e do adolescente, comecei como diretora da Casa da Menina, 30 meninas de comportamento difícil, e depois fui pra FUNDAC, que era então FEBEMA, era o menor, e com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8069-90, tudo ficou mais difícil porque nós tivemos que mudar tudo. Inclusive, a nomenclatura menor deveria ser retirada pra ser colocada criança e adolescente. E daí vem toda a história, porque foi um trabalho desenvolvido com muito amor. Passei oito anos na presidência da FUNDAC e 22 anos trabalhando na área. Na sessão ordinária da terça-feira, os vereadores trouxeram diversos temas que foram debatidos em plenário. Veja agora, então, os destaques no Giro de Notícias. Vereadora Sandra Marrocos apresentou um projeto que visa dar mais qualidade aos trabalhadores que passam muito tempo em pé. Ele regulamenta a questão de um tempo pra descanso, bem como a questão de, nos shoppings, um espaço adaptado pra, aí tem liberdade, óbvio, de fazer. Os comerciantes podem se unir, né, e fazer um único. E nos espaços pequenos, a gente vai vendo como adaptar e dizer, assim, que o pequeno e o médio empresário, sabe, ele tem muito mais sensibilidade pra essa questão. Vereador Lucas de Brito voltou a falar sobre os preços dos combustíveis. Ele apresentou um requerimento sugerindo a desburocratização da comercialização do etanol. Os produtores de etanol combustível, sobretudo os usineiros do Nordeste brasileiro, eles são proibidos, através de resoluções e portarias da ANP, de comercializarem o seu produto diretamente com os postos revendedores de combustível. Eles precisam, de forma burocrática, levar esse produto que já está pronto para o consumo para as distribuidoras, muitas vezes sediadas nos portos. Quem também falou sobre os combustíveis foi o vereador Marcos Henriquez. Ele sugeriu mudanças na política de compra e venda do mesmo. Tudo isso que está acontecendo, existe uma tendência clara de uma piora. Você tira 46% do diesel e, na verdade, esse dinheiro, ele vai, quem vai pagar é o próprio povo. Porque você tira 146 milhões da rede de saúde. Você tira do esporte, 7,7 milhões. Você tira 8 milhões da rede de assistência social. Você tira dinheiro para as creches. Então, quem vai pagar isso? Quem paga é o povo. Outro tema trazido pelo vereador foi o dia do meio ambiente. Ele cobrou mais ações do governo municipal, como a recuperação da Barreira do Cabo Branco. Nós temos, comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Lembrei a militância da ex-vereadora Paula Francinete. E levantei alguns pontos que são importantes para que nós possamos refletir sobre o meio ambiente. A Barreira do Cabo Branco é um deles. É um cartão postal que está aí sendo degradado, sem uma ação governamental do Executivo Municipal a contente. O vereador Tiago Lucena também falou sobre a barreira e lembrou de projetos do mandato dele voltados para o meio ambiente. Olha, a gente tem que entender que meio ambiente não é um assunto para se resolver imediatista. A gente tem que parar com esse pensamento imediatista. Que teve um problema, aí é culpa da prefeitura e a prefeitura não está resolvendo. Quando ele fala da... Veja a seguir. Vereadores visitam os prédios no Centro Histórico de Jumpe Soa e conhecem a Vila Senhauá. Aqui no estúdio a gente conversa com o vereador Tiago Lucena. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo? O dia segue com sol e muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva de manhã e à noite. Mínima de 22 e máxima de 29 graus na capital. Mínima de 22 e máxima de 50 graus na capital. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Um projeto que consiste na entrega de 17 unidades habitacionais, sendo seis estabelecimentos comerciais para pessoas que atuam na área da cultura. Os variadores conheceram de perto e ficaram impressionados com a estrutura dos apartamentos, que estão quase prontos, faltando apenas alguns detalhes. Esse alto investimento, moradia a baixo custo, com todo um aparato produtivo ao seu redor, vai fazer um resgate da nossa cidade, principalmente uma evolução do turismo. Eu acho que quem vier para cá são os sortudos que consigam deixar isso bem direitinho assim, zelar por esse patrimônio tão bonito. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, com a Secretaria de Habitação, lançou um edital. Dentro desse edital tinha critérios para que as pessoas pudessem participar. Logicamente, enfocamos na área cultural, porque é exatamente para que a gente pudesse reavivar esse centro e, principalmente, que a gente pudesse ter aquelas pessoas que pudessem cuidar. E quem não? Melhor do que a própria pessoa da área da cultura que pudesse chegar aqui e ter cuidado, ter todo o zelo que a Prefeitura teve ao construir e que mantivesse isso aqui. A grande proposta da nossa gestão é transformar o nosso centro histórico num polo turístico, econômico e cultural muito forte. Então, nós estamos pensando num projeto de planejamento, de revitalização do nosso centro histórico, que começa com a ligação da Avenida Beira Rio à nossa Alagoa. Quer dizer, a oportunidade de você ligar as duas áreas importantes da cidade do nosso centro histórico com a nossa orla. Você pega a Praça da Independência, a Avenida Getúlio Vargas, o Parque da Lagoa. Aí vem pelo centro da cidade, você percebe uma intervenção muito forte nossa, também na Casa da Pobra, no Hotel Globo, no Pavilhão do Chá, na Praça 1817, na Praça João Pessoa, na Galeria Augusto dos Anjos. E aqui embaixo também no Conventinho, que é uma obra que nós estamos revitalizando, um espaço de revitalização que vai ser uma biblioteca municipal, um centro cultural municipal. E chegamos aqui com a Vila Sanhoá, com o objetivo de mostrar que é possível, sim, trazer moradia digna para o centro histórico. E o prefeito Luciano Cartaz, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores prefeitos para o centro histórico, trazendo a recuperação da Casa da Póvora, trazendo o conventinho, trazendo o Hotel Globo, a Praça João Pessoa, a Praça da Independência e tantos outros equipamentos que o prefeito conseguiu resgatar. E agora esses casarões, que é um sonho, um sonho lá atrás, que o prefeito ainda, quando eu era secretário de comunicação dele, a gente conversava muito, debatia muito esse tema. E hoje se torna uma realidade, se torna um sonho para a cidade de João Pessoa, um imóvel desse, totalmente recuperável, com moradia, com a garantia das pessoas poderem morar bem, das pessoas estarem bem no local. Então, isso, nós estamos todos aqui hoje encantados com essa obra que o prefeito está entregando à cidade de João Pessoa. E hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o vereador Tiago Lucena, do PMN. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, vereador. Obrigado, Meire. Eu me sinto realmente bem-vindo aqui por esse acolhimento de vocês sempre. Estou sempre à disposição aqui para a gente conversar aí do mandato, conversar sobre esse trabalho que a gente está fazendo aqui na Câmara. Trabalhos, inclusive, o senhor esteve nessa visita ontem à Vila Senhauá, porque lá vai ser implantada, em uma daquelas salas, das 17 salas, vai funcionar a sala do empreendedor, que é um projeto do senhor que está sendo colocado em prática, não é isso? Isso. A sala do empreendedor, eu gosto muito de frisar isso aí. Não foi uma ideia somente de Tiago. Eu gosto muito de elevar o trabalho que o meu aplicativo, o Projampa, ele fez desde durante a pré-campanha, que são ideias surgidas da cabeça do cidadão também. A gente dividiu essa responsabilidade e eu divido esse mérito com o cidadão que nos ajudou com essas ideias. A sala do empreendedor, ele vem trazer um acolhimento. Eu gosto muito de falar essa palavra. Um acolhimento ao empreendedor. O empreendedor, ele precisa se sentir abraçado pelo poder público. E é ele quem gera a economia, é ele quem dá mais emprego, é ele quem transforma a vida das pessoas. Então, a sala do empreendedor, ele vem acalhar no momento que a gente está num país de extrema crise. E a sala do empreendedor, ele vai ter algumas secretarias da prefeitura, que são, a princípio, somente as secretarias da prefeitura, que são responsáveis por alguma função para abertura de empresa, ou alvarado de funcionamento. Toda aquela burocracia que a gente vai em uma secretaria, depois em outra, depois em outra, e tudo vai estar num lugar só. Inclusive, sistematizado com a rede SIM. A princípio, somente órgãos da prefeitura, mas, posteriormente, há uma ideia de se acolher também corpo de bombeiros, órgãos do Estado, para que a gente possa, num lugar só, ter todos os órgãos que o empreendedor precisa para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, que também é muito importante, tem muitos CNPJs abertos, que as pessoas não vão nem fechar a empresa. Então, é realmente um acolhimento, é um abraço que a gestão municipal pode dar, que o poder público dá na vida do empreendedor. E facilitar a vida dele, desburocratizar a vida deles, que eu acho que isso é o que o empreendedor mais precisa hoje. E num espaço que está sendo muito bem aproveitado. Exato. E aí, eu gosto muito de elevar isso. A gente está protocolando hoje um voto de aplausos à Secretaria de Habitação, que realmente é algo... A gente tem que elevar, tem que registrar. O que é bom tem que ser mostrado no momento que a gente está vivendo nesse país. Eu realmente fiquei encantado com o trabalho que está sendo feito na Vila Sainalá. Não somente a moradia, mas o comércio que vai ter ali embaixo. A sala do empreendedor vai levar entre 100 e 200 atendimentos diários que tinha no centro administrativo para aquele local. Então, é movimento também para o comércio da Maciel Pinheiro. É movimento também para o centro histórico. Então, assim, é um conjunto de coisas que a Vila Sainalá vai estar proporcionando. E acho que somente é o início. Como o próprio prefeito falou anteriormente, é um começo para o centro histórico ser transformado num polo gastronômico, um polo turístico, um polo econômico e a gente trazer de volta a vida ao centro, que é isso que a gente está precisando também. Não pode deixar morrer. Muito bom. Vereador, o senhor está sempre levantando a bandeira, desenvolvendo projetos voltados para as novas tecnologias. E aí, recentemente, o senhor foi à Florianópolis, junto com o representante da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e conheceram lá o Centro de Inovação, a CATE, não é isso? Isso. O que aconteceu lá? O que o senhor trouxe de experiência para cá? Na verdade, Florianópolis é uma referência no país em relação ao desenvolvimento de tecnologia, um polo de tecnologia, como a gente está querendo criar aqui. Já foi criado e a gente está nesse desenvolvimento inicial. A CATE é a Associação Catarinense de Tecnologia, que hoje gerencia, que administra o centro de inovação lá. Lá tem uma característica diferente, que é a iniciativa privada, que encabeçou tudo, que criou esse centro de inovação. O poder público lá, ele apoia de uma forma bem presente, mas todo o investimento, todo o desenvolvimento econômico daquilo ali, do centro de inovação, foi feito por parte da iniciativa privada lá, a empresa Porto Belo, que é de Santa Catarina, que desenvolveu tudo isso. Então, a gente foi, eu representando a Câmara Municipal, Raquel, secretária de Junta da Receita, Suzana, que é diretora do Planejamento, da Secretaria do Planejamento, fomos visitar, saber como, até de forma estrutural, como é que funciona o centro de inovação, para que a gente tenha exemplos para trazer aqui para João Pessoa. Florianópolis já é uma cidade que tem uma parceria muito forte com João Pessoa, porque é uma cidade criativa da Unesco também, junto com João Pessoa. É uma cidade que está no programa do BID, de Cidades Sustentáveis, junto com João Pessoa. É a única cidade do país que está junto com João Pessoa nessas duas vertentes. E aí, inclusive, já tem um termo de cooperação assinado pelo próprio prefeito Luciano Cartacho, o prefeito de Florianópolis, nessa cooperação dos povos de tecnologia. Então, as pessoas lá nos recepcionaram muito bem, o superintendente de inovação e tecnologia, Marcos Rocha, nos colocou à disposição, nos mandou toda a documentação, toda a legislação de Florianópolis que pode ajudar João Pessoa e a gente vai estar cooperando nesse sentido também. Então, foi uma visita muito proveitosa, produtiva, que a gente pode trazer alguns exemplos para cá. É outro mercado, é outra cidade, é outro ambiente, mas a gente pode ver que, de forma diferente, a gente pode ser igual no desenvolvimento em relação à tecnologia, que é um tema transversal. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode somente ver, ligar somente a robôs, aquela grande tecnologia que a gente vê em filmes. A tecnologia é algo transversal, que pode ser instalado na educação, que pode ser usado na educação, na saúde, em qualquer que seja a área. A tecnologia tem que ser usada em prol do bem da vida das pessoas. Então, o nosso objetivo é esse, é desenvolver a inovação e tecnologia na cidade de João Pessoa para que isso seja usado nos outros campos. E aí, o senhor viaja para Londres nos próximos dias, também para conhecer um centro de inovação de lá, um startup, não é isso? Isso. É uma coisa... Até fico muito feliz com isso, é algo bem surreal. Nem dos meus maiores sonhos eu planejava com isso e fui convidado pelo consulado britânico para compor uma missão comercial com empresas, inclusive, da América Latina e a London Tech Week. A London Tech Week é um evento mundial de tecnologia, talvez seja o maior da Europa, não sei dizer agora. E vamos ser recepcionados na prefeitura de Londres, na segunda-feira, recepcionados pelo vice-prefeito de Londres. Então, assim, é algo muito grandioso que eu estou inserido. E quando eu digo assim, eu estou inserido, eu estou representando a cidade de João Pessoa. Então, quem se sentir representado com isso, sinta-se feliz junto comigo, porque esse evento é algo que vai me colocar no meio de pessoas que estão transformando o mundo através de inovação e tecnologia. Então, essa bagagem eu quero trazer para João Pessoa. Não somente para a política, mas trazer essa bagagem também para a iniciativa privada, para dizer o que está acontecendo lá. Porque essa missão também vai ser usada para empresas que querem se internacionalizar e vice-versa, de empresas da Inglaterra, do Reino Unido, que podem fazer parcerias com empresas aqui de João Pessoa e desenvolver aí o Polo Tecnologia Extremo Tech. Consequentemente, a nossa cidade vai estar inserida nesse mundo que hoje eu costumo falar. Que com a tecnologia acabou a fronteira entre países, acabaram as fronteiras. Alguma ideia que a gente tem aqui em João Pessoa em relação a isso, a ter impacto social, a ter impacto positivo para a mudança de mundo, e isso pode ser investido por uma pessoa lá de Israel. Pode ser investido por uma pessoa de Londres. Não existe mais barreira, não existe mais fronteira. É uma comunicação que ficou horizontal. O mundo é plano em relação a isso e a gente pode estar inserido num grande mercado, num grande desenvolvimento de cidades inteligentes, que é isso que a gente está buscando para João Pessoa. Muito bom. Vereador, só para a gente encerrar, emendas à LDO, quais são as prioridades para o seu mandato? Olha, a gente estava falando de tecnologia, que é um tema transversal. A gente abriu uma emenda LDO para que a gente possa usar isso para a inclusão nas escolas, usar para pessoas com, crianças com deficiência, que eles usem através da tecnologia a inclusão nesse sentido. Temos também, mais uma vez, a gente está trabalhando para um automóvel apelidado, vamos dizer assim, chamado por agente de castra móvel, que visa auxiliar os centros de zoonoses na castração de animais. Para pessoas que não têm a possibilidade de levar seus animais aos centros de zoonoses, esse carro vai até os bairros para fazer esse serviço. Temos também uma emenda para melhorar o campo da Associação Esportiva Marritinha, lá no Vieira Diniz. Eu sempre falo que a cada real investido no esporte, na educação, são muitos reais que a gente economiza lá no futuro. Então, a gente está também priorizando o Vieira Diniz com o campo mais conhecido como Marritinha. Temos também a ampliação do centro cirúrgico Arnaldo Tavares no Trauminha. É algo que eu também busco sempre perguntar no Trauminha o que é que está precisando, como a gente fez no Santo Isabel, a ampliação do centro cirúrgico. Então, é nessa linha. É tecnologia, trazendo para o social, educação, saúde. E aí a gente vai trabalhando para ter uma pessoa melhor, mas de forma bem eficaz. Uma forma para a gente focar em realizar e não somente ficar debatendo política, que não é isso que o povo quer. O povo quer realização. E é isso que a gente está buscando. Ok, então. Muito obrigada, vereador. Bom trabalho para o senhor. Parabéns também pelos trabalhos. Obrigado. Eu vou estar sempre à disposição e agradecendo esse acolhimento de vocês aqui da TV Câmara. Ok, então. É isso. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas a gente volta a uma da tarde. Até lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.